A CIDADE NO BRASIL São polêmicas e eu quero começar com uma delas Mudar o nome do nosso país Thomas, que história é essa? Você não gosta do nome Brasil? Como é que é isso? Boa tarde Boa tarde Bom, na verdade não é mudar o nome Brasil Mas mudar a República Federativa Que nós deveríamos ser para Estados Federados do Brasil Por quê? Porque nós não temos uma República Federativa Nós temos um país absolutamente concentrado em Brasília Nós temos um modelo absolutamente absolutista A gente poderia dizer isso Tudo depende de Brasília Tudo é proposto por Brasília Tudo é determinado por Brasília Nós temos uma Constituição que é tão grossa quanto esse livro E que tem mais de 3 mil itens 3 mil itens, letras, parágrafos, incisos, artigos Complicada para entender? Muito complicada Dois terços não estão regulamentados Portanto não serve para nada Está lá à toa? Está lá à toa, porque não foi regulamentado Nós cometemos um negócio A Constituição cidadã Ela é uma Constituição que depende de lei Quando você pega uma Constituição como essa aqui Eu vou mostrar Lembre-se, essa aqui é a Constituição nossa Dessa grossura mais ou menos Um livro bastante grosso Se não for mais A Constituição que deveria ser uma Constituição de princípios Quando ela é de princípios, ela não quer invadir o campo legislativo Então ela se torna uma Constituição enxuta Seria o que? Uma bula de remédio? E autoaplicável Esta aqui é a Constituição dos Estados Unidos da América Um pouquinho maior que uma bula, gente Olha aí, Constituição americana é essa Constituição americana É uma Constituição nova, resumida desse jeito? São sete artigos Quantos anos tem essa Constituição? Sete artigos, 27 emendas E tem 223 anos Nós, com a nossa Constituição promulgada em 88 É a oitava Constituição Já mudou-se oito vezes? E cada vez estão aumentando mais o livro E se fala em nova Assembleia Você fala que tudo depende de Brasília E é de fato A gente percebe que há muita burocracia Emperram-se obras As coisas param, se deterioram Poucos recursos vêm Eu gostei desse teu... É porque na verdade Quando você imagina Que o poder deva ser local Com a respectiva responsabilidade local Governar a distância é muito difícil Até para uma empresa O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados 8 milhões e meio de quilômetros quadrados Tem 26 estados Até o Distrito Federal hoje É considerado um ente federativo Tem Assembleia Distrital Tem Senado Tem Governador É um troço ridículo Porque aquilo deveria ser Brasília a capital Com o seu governante O seu prefeito Indicado pelo Congresso Ou pelo Presidente da República E ponto Porque ali é o cerne da federação É O resto Tem que ter Os estados tem que ter Autonomia tributária Você fala também É fim de todos os impostos Aí que eu vou falar Tributária Legislativa Judiciária E administrativa Ou seja Os estados passam a ser Como se fossem quase países Mas não é uma separação Tem competência Para resolver os seus problemas Tem competência E maior rapidez Eu acho Para resolver os seus próprios problemas Na área tributária Por exemplo Nós defendemos Estamos propondo A eliminação de todos os impostos Como o Brasil sobreviveria Das empresas Todos os impostos das empresas Por quê? Porque quando você compra uma mesa Como esta aqui Você está pagando o dobro Do que ela vale O que você comprar hoje no Brasil Custa de 80, 100 150, 200% A mais do que o seu custo Verdadeiro custo Não é 40 Não é 50 Não é 60% Não é 30% No medicamento No alimento É 60 O carro é 100% Tributado Porque acontece o seguinte Você pega isto aqui Ou este livro aqui Este livro aqui Custa 35 reais Ele poderia custar metade Ou esta mesa Custa 200 reais Ela poderia custar 100 Mas por quê? Por que ela poderia custar 100 E custa 200? Porque a tributação Ela é calculada Sobre a base De custo do produto Nessas campanhas eleitorais A gente nem viu Ou viu-se falar E é uma coisa que o Brasil Muito gostaria Porque nós nos aproximamos Dos impostos Da Suécia Que é um país de primeiro mundo Em tributação E ninguém prometeu Ou pelo menos alardeou A questão de mudanças de impostos Isso não é interessante para o país? Não é que isso não seja interessante para o país É que dentro do atual modelo Que existe hoje Esse arcabouço legal Arcabouço judiciário Arcabouço administrativo O país se engessou Os custos cresceram Qual é o desejo De qualquer estudante Pelo menos da maioria Ao sair da faculdade Encontrar um emprego Público Público? É, por quê? Mas é melhor? Por quê? Tem mais vantagem? Porque tem estabilidade Tem mais vantagens Etc No setor privado Existe dificuldade De encontrar emprego Os salários estão emperrados Porque o país Ele vive uma Síndrome do cobertor curto Sabe? O que significa isso? Que você Quando você quer cobrir os pés Você descobre o peito Quando você quer cobrir o peito Você descobre os pés É assim com os salários Assim com os benefícios Assim com os direitos da população Assim com os deveres da população Deixa eu te perguntar E com tudo Dos impostos arrecadados De forma geral Dos 100% O que vai para Brasília E o que fica para município 75% vai para Brasília Por exemplo Maringá tem uma arrecadação Aí de 1 milhão 750 mil Vai para Brasília Vai para Brasília E aí depois Tem que se mendigar Em Brasília Que está faltando coisas Aqui em Maringá Que precisa disso Para a segurança Os prefeitos Eles não vão mais Os governadores Os prefeitos vão a Brasília Inclusive acampam Né? Um, dois, três anos atrás Teve um acampamento Com 4 mil E poucos prefeitos Lá fora Mendigando Eu acho horrível 1% Da repartição Do bolo Do bolo Tributário central Quando na verdade Cada município Tem que ter o seu bolo E cada estado Tem que ter o seu bolo E a união Que fique lá Com o seu bolinho E acabou Então para isso Você precisa Eliminar todos os ministérios Ficam só alguns ministérios Ministério da defesa Algumas secretarias Departamentos especiais Etc Porque a união Passa a ter poucas atribuições Moeda Forças armadas Corte constitucional E relações externas E relações externas Basicamente é isso Tem um site Tem um site Inclusive O federalista Federalismo não é ideologia Federalismo é Reorganização Uma ferramenta De reorganização Do estado Não só do Brasil Como qualquer Outro país Que precise Decentralizar os poderes Uma coisa O Thomas tem razão E isso não precisa ser Nenhum pesquisador Escritor Basta sermos cidadãos comuns Que o país é grande É Que há uma diversidade Gigante de problemas De pessoas De situações Isso é mesmo Então assim Quanto menor E administrar a distância É meio que complicado Meio irreal Se você mora Se você mora no município Por que mandar tanto dinheiro Para Brasília Fica por aqui Não tem que ir Depois tem que mendigar Para voltar É quando volta É nessas voltas aí Que a gente Que a gente vê As pizzas se formando As pizzarias aumentando É muita pizzaria Nesse labirinto Verdade Muita pizzaria É um livro polêmico É sim Mas tem muita indignação Que eu tenho certeza Você também Quando compra a sua casa Você gostaria de pagar O preço justo por ela Não tantos impostos E tem um ensaio Constitucional aqui dentro Aqui esse livro Tem parte branca E amarela Por que? E tem um pedacinho amarelo Porque aqui tem Um texto De 87 artigos Que é uma nova constituição Uma nova proposta Eu não sou dono da verdade Evidentemente Esse aqui é um ensaio Constitucional E a ideia É dentro do Instituto Federalista É criar uma comissão Constitucional De notáveis Com o objetivo De pegar esse texto Depurar Acertar aquilo Quem sabe Necessário Porque ele é quase Inteiramente auto aplicável Isso é importante E com esse texto Propor à população Uma discussão Via internet Com emendas Sugestões Críticas E etc Para daí se formar Em 2014 Com o partido Já registrado Já na vida Política nacional O partido federalista Propor A eleição De um candidato A presidente da república Que se eleito for E é por esses caminhos Vai saber Que ele tem que O primeiro ato dele É encaminhar Ao congresso Um projeto de lei Para o referendo Nacional A população É a população Que tem que ter direito De votar O seu primeiro Estatuto nacional Muito bem Eu não tenho mais tempo Mas eu gostei De conversar aqui Com o Thomas Você vai deixar o site Do livro Claro Para adquirir o livro É pelo site Como é que é? É um site O cara nova Para o Brasil .com.br Das outras polêmicas A gente apenas Salientou algumas Mas está aí Se você não mora em Brasília Por que então Enviar tanto dinheiro Para lá? Os impostos arrecadados Em Maringá Ou Jandai Ou Cambira Ou Campo Morão Ou seja Lá em Foz do Iguaçu 75% Daquilo que é Um 100% 75% Vai para Brasília Gente Vai muito para lá Não tem razão Tá certo Obrigada Thomas Muito obrigado Foi uma hora Foi um prazer Tê-lo aqui no programa A gente chama Lojão O Baoba Está no ponto É? Vamos para lá então Dia das crianças chegando E aí E aí E aí